Uma amizade é para sempre Longe ou perto guardada no coração da gente Mesmo com a saudade vamos em frente Pois o que vivemos juntos nos fez ser diferente Uma vez detetive, detetive para sempre Uma vez detetive, detetive para sempre Uma vez detetive, detetive para sempre Uma vez detetive, detetive para sempre